Já vamos ver o que diz o Ministério das Finanças através de um comunicado que acaba de divulgar. Antes disso digo-lhe que o bastonário da Ordem dos Engenheiros diz que esta notícia é alarmista, que o assunto não é nem virgem nem secreto. Carlos Mineiro Aires afirma ter confiança na equipa de vigilância da Ponte porque caso contrário estaria encerrada. O bastonário dos Engenheiros é cotilante e direto. Carlos Mineiro Aires afirma mesmo. Eu considero que é uma notícia alarmista. Os peritos dizem que não há nenhum risco imediato. E isso é bom que as pessoas que passam ali todos os dias, quer de automóvel, quer no comboio, sintam tranquilas em relação a isso. E todos os dias serão mais de 150 mil veículos e cerca de 174 comboios. O bastonário diz reiterar a sua confiança no sistema de vigilância e na equipa responsável pela segurança da Ponte 25 de Abril. O bastonário diz ainda não ter lido o relatório, mas ligou de imediato as responsáveis do Laboratório de Engenharia Civil e da Infraestruturas de Portugal. O assunto não é virgem, digamos assim. E também não é um segredo e também não é uma surpresa. Isto dura há muitos meses. Eu tenho plena confiança em quem está a acompanhar o assunto, desde os próprios... A própria área afeta a Ponte, porque não é a IP diretamente que o faz. Quer o NEC, quer o ISQ, portanto, se não tivermos confiança nestas instituições, estamos mal. E uma coisa, outra certo, se a Ponte estivesse em risco, estava encerrada. Adianta que, na sua opinião, não será o eventual tempo de espera de um concurso que poderá agravar o estado da Ponte. A Associação Democrática dos Utentes da Ponte 25 de Abril reivindica a propósito a suspensão das portagens na ponte durante a obra. Questionada pela RTP, a Autarquia de Lisboa revela ter sido informada pelo Governo da intenção de iniciar a obra de manutenção na ponte. A Câmara diz que irá trabalhar com a Infraestruturas de Portugal para minorar os impactos à circulação viária em Lisboa.